Oi, meus amores! A nossa aula de hoje é essa peça linda, decoração em crochê para cortina. Olha que amor! Fácil, muito prático, você pode estar utilizando tudo que você tem em casa, certo? Então, vamos agora pra nossa lista de materiais. Gente, antes de começar a nossa aula aí pra lista de materiais, quero convidar vocês pra fazer parte do nosso canal. Se inscrevendo, né? Assim que você se inscreve, você toca o sininho. Tocando o sininho, você vai receber todas as notificações do canal. Também deixando o seu like, o seu comentário, compartilhar. Tudo isso é muito importante pro canal, gente. Agora sim, vamos pra nossa lista de materiais. Gente, pra fazer essa peça, eu vou estar usando um bastão de cola quente. Também vou estar usando os palitos aí de hachid. Também você pode estar aproveitando os palitinhos pra churrasco. Se você for usar palitinho de churrasco, você usa dois, certo? E tem que ser palitos bem firme. Também pode estar usando aí ferrinho, né? Aqueles ferrinhos de construção do mais fino, certo? Pode estar usando vários materiais. Aqui eu usei esses palitinhos. Também vou precisar de uma agulha 2.25, uma argola de 10 cm de diâmetro. Vou estar usando uma agulha de 1 mm, também você pode estar usando de 1.25, certo? Vamos usar o Maxcolor número 6, certo? No tom marrom, na cor 7311. Vou estar usando a linha Duna na cor 93.92. Também vou estar usando a linha Duna na cor 9368, certo? Lembrando que a gente vai usar só sobrinhas, viu, gente? É muito pouco que gasta. Vou estar usando também a linha Anne na cor 9059. E vou usar a linha Anne verde na cor 93.92, que é a mesma cor da linha Duna, certo? Vamos agora pra nossa aula. Também vou estar usando 13 pérolas número 8. O Maxcolor, gente, que eu vou usar no tom marrom, é número 4, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar a minha linha e a agulha, certo? E vou cobrir essa argola somente pontos baixos, olha. Olha aqui, certo? Aí eu venho, seguro a minha pontinha aqui e vou cobrir essa argola, olha. Levo a agulha, olha. Vou levar, vou puxar. Vai tentando, gente, cobrir a pontinha que fica por trás, olha aqui. Certo? A linha é escura, não dá pra ver muito, mas olha, tá vendo? Você leva a agulha, laça e puxa. Levou, laçou, puxou, certo? Então, sempre que eu faço alguma coisa com a argola, eu nunca conto os pontos. Mas, dessa vez, eu contei porque a gente vai precisar de múltiplos de cinco, certo? Então, vai dar um total de 90 pontos. Pode ser mais, de acordo com o seu ponto aí, ou menos, desde que seja um múltiplo de cinco, certo, gente? E assim, a gente vai cobrir toda essa argola. Somente pontos baixos, olha. Você leva, laça e fecha, certo? E assim, a gente vai cobrir toda ela com essa mesma sequência de repetições. Olha como vai ficar a nossa argola, certo? Olha aqui. Chegamos no nosso último pontinho, a gente vem aqui, olha, no nosso primeiro pontinho inicial, olha. Laça e fecha com ponto baixíssimo. Feito isso, você faz uma correntinha, certo? E vamos cortar a pontinha, olha. Você puxa e amarra. Olha, os pontos têm que ficar bem juntinhos, tá vendo? Pra não aparecer o fundo da argola. Então, aqui nós temos 90 pontinhos, certo? Aí, essa pontinha aqui, você vai esconder entre os pontos com o auxílio de uma agulha. Ou na segunda argolinha aqui, olha. Você leva, tá vendo? Aqui, leva e esconde. Agora, nós vamos trabalhar com a duna 9368, certo? Em um dos pontinhos de base, olha. Olha, eu vou levar a minha agulha, certo? Olha aqui. E vou prender a minha linha duna amarela, certo? Olha aqui. Vou subir com três correntinhas. Essas três correntinhas, gente, faz a vez de um ponto alto. Olha, uma, duas, três. Agora, eu vou trabalhar cinco pontos altos, um em cada pontinho de base, certo? Então, vamos trabalhar cinco pontos altos, um em cada pontinho de base. Trabalhei cinco pontos altos. Agora, eu vou subir com o cordão de 13 correntinhas. Trabalhei as 13 correntinhas, olha. Agora, eu solto essa agulha e venho com o outro, olha. Passo a pérola dentro da agulha mais fina, certo? Olha aqui, ó. Bem na pontinha, eu passo a pérola. Arrasto essa argolinha, passando por dentro da pérola, certo? Aí, eu volto com a minha agulha normal, que eu estou confeccionando, e fecho essa correntinha. Olha, você vê que a pérola fica presa, ela não vai soltar. Feito isso, eu volto na minha base, e vou pular a primeira correntinha, depois da pérola, e vou trabalhar um meio ponto. Vou voltar no mesmo pontinho de base, novamente, um meio ponto. Olha, tá vendo? Então, dentro de cada correntinha de base, eu vou sobrepor dois meio pontos, certo? Assim, a gente vai até o finalzinho do nosso cordão de correntinhas. Trabalhando dentro de cada correntinha de base, dois meio pontos. Então, olha aqui como fica, gente. Olha, ele sozinho já vai se enrolando. Olha, olha, que lindo que ele fica. Chegamos na nossa última correntinha. Você vem aqui, olha, na última correntinha. E trabalha um ponto baixíssimo. Olha aqui como fica o finalzinho. Feito isso, você volta na sua base, novamente, e vai trabalhar mais cinco pontos altos. Certo? Trabalhamos mais cinco pontos altos. Novamente, você sobe com o cordão de treze correntinhas. Trabalhou as treze correntinhas, aí você vem com a agulha mais fina, já com a pérola passada na ponta. Vem aqui, olha, arrasta essa argolinha, passando dentro da pérola, olha. Tá vendo? Se você não tiver a pérola também, você pode fazer sem a pérola, viu, gente? Aí você acrescenta mais duas correntinhas e na hora que você vai vir lá, você pula duas correntinhas de base, tá? Olha, fechou lá. Você volta aqui na sua base, pula a primeira correntinha depois da pérola. E novamente, vai sobrepor dois meio pontos dentro de cada correntinha de base. Olha, um, dois. Vou no próximo, trabalho um meio ponto, volto no mesmo pontinho de base, dois. E assim a gente vai até o finalzinho do nosso cordãozinho novamente. Chegamos aqui, ó, na nossa última correntinha novamente, olha, ele leva a agulha nela, olha, tá vendo? Laço com um ponto baixíssimo. Tá vendo? Então, o finalzinho fica assim, certo? Feito isso, eu volto na minha base novamente e vou trabalhar mais cinco pontos altos. Trabalhamos os cinco pontos altos, novamente a gente faz treze correntinhas, vem, passa a pontinha dentro da pérola, vira e continua. Então, a gente vai fazer, gente, todo o contorno com a mesma sequência de repetições, olha. Cinco pontos altos, um cordão de treze correntinhas, certo? Você vem, passa a pérola na última argolinha, certo? Fecha a argolinha, volta na base, pula uma correntinha de base e vai sobrepor dois meio pontos dentro de cada correntinha de base. Chegou na última correntinha, você trabalha um ponto baixíssimo. Volta na sua base, cinco pontos altos. Treze correntinhas, faz o mesmo procedimento. Uma pérola, fecha a pérola, né? Pula uma correntinha de base, volta trabalhando dois meio pontos dentro de cada correntinha de base. A última correntinha, você trabalha um ponto baixíssimo, cinco pontos altos e novamente. Então, a gente vai fazer todo o contorno, gente, com essa mesma sequência de repetições por treze vezes. Então, olha aqui como vai ficar, gente. Trabalhamos treze botõezinhos, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Treze. Chegamos no nosso último, olha aqui, ó. Aí, você vai voltar na sua base, certo? E vai continuar preenchendo somente pontos altos, olha. Você vai voltar aqui na base e vai concluir toda a carreirinha somente pontos altos. Agora, a gente vai concluir a carreira sem botões, tá? Trabalhamos os treze. Agora, dentro de cada pontinho, você vai sobrepor um ponto alto. E assim, a gente vai concluir a nossa carreirinha preenchendo ponto sobre ponto até chegar no último pontinho. Chegamos aqui no nosso último pontinho. Você vem no primeiro pontinho inicial, conta uma, duas, laça a terceira correntinha de baixo pra cima, fecha com ponto baixíssimo, faz uma correntinha e corta uma pontinha. E essa pontinha aqui, a gente vai esconder no avesso entre os pontos, viu, gente? Com o auxílio de uma agulha. Olha como ela fica, certo? Agora, nós vamos trabalhar com a nossa linha Duna Verde. Olha aqui, gente. Entre um botãozinho e outro, nós temos cinco pontinhos, certo? Então, eu vou vir aqui na minha base. Nesses pontinhos aqui, entre um botãozinho e outro, certo? Eu vou pular o primeiro pontinho, vou laçar o segundo e vou sobrepor um ponto baixo, certo? Agora, nós vamos trabalhar três pontos baixos, um em cada pontinho de base. Olha, um, vou no próximo, dois, e vou no próximo, três, certo? Olha, então, fica um pontinho sem trabalhar a direita e um à esquerda. Feito isso, eu vou trabalhar um cordãozinho de quatro correntinhas, tá? Um, dois, três, quatro, certo? Olha aqui, ó, então, trabalhando três pontos baixos, quatro correntinhas, olha, eu venho nos próximos cinco pontinhos. Você vê que eu pulo o botãozinho e venho aqui, olha, pulo o pontinho de base e venho no próximo. E vou sobrepor mais três pontos baixos. Um, dois, três, certo? Então, novamente, quatro correntinhas, duas, três, quatro. Olha, traga esse botãozinho pra cá, vem em cima do meu cinco pontos altos, pulo o primeiro, laço o segundo e, novamente, vou trabalhar três pontos baixos. Olha, um, dois, três. Assim, a gente vai fazer todo o contorno, gente. Olha, entre um botão e outro, eu pulo o primeiro pontinho de base, laço o próximo e trabalho três pontos baixos. Um, dois, três, quatro correntinhas. Vou entre um botão e o outro, em cima dos cinco pontinhos, pulo o primeiro e trabalho três pontos baixos. Quatro correntinhas, olha, pulo o botãozinho, vou direto em cima dos cinco pontos altos de base, pulo o primeiro, três pontos baixos, quatro correntinhas. E assim, a gente vai fazer todo o contorno até chegar ao último botãozinho. Então, olha aqui, a gente veio trabalhando, né? Olha, então, atrás de cada botãozinho tem uma argolinha. E entre um botãozinho e outro, três pontos baixos. Chegamos no último aqui, olha, tá vendo? Aí, você vem, olha, e continua, trabalhamos três pontinhos. Você vai trabalhar as quatro correntinhas normal e vai pular dois pontinhos de base. Um, dois, no próximo. Aí, você vai trabalhar novamente três pontos baixos. Um, dois, três. Três, quatro correntinhas. E vai pular dois pontinhos de base, novamente, três pontos baixos. Assim, você vai fazer até concluir a sua carreirinha. Olha aqui, trabalhamos os três pontinhos. Você vê que fica um pontinho do lado do botãozinho e o outro do outro lado, certo? Aí, a gente vem aqui, no primeiro pontinho inicial, trabalha as quatro correntinhas. Vem aqui no primeiro ponto baixo inicial, leva a agulha, olha, laça e fecha com um ponto baixíssimo. Feito isso, você vai vir no primeiro pontinho, no segundo, vai caminhar sobre os pontinhos, olha, até chegar em cima das quatro correntinhas de base. Chegando em cima das quatro correntinhas de base, você vai trabalhar, olha, vai fazer uma correntinha, vai voltar no mesmo espacinho de base, um ponto baixo. Uma correntinha, volta na mesma argolinha de base, novamente, vai trabalhar quatro pontos altos. Então, olha aqui, trabalhamos um ponto baixo, uma correntinha, quatro pontos altos. Três correntinhas, você vai voltar na mesma argolinha de base, novamente, e vai sobrepor mais quatro pontos altos. Trabalhou os quatro pontos altos, você vai fazer uma correntinha, volta novamente na mesma argolinha de base, e vai sobrepor um ponto baixo. Feito isso, olha, você vai pular os três pontos baixos de base, e vai na próxima argolinha, olha, sem espaço de correntinhas. E já começa novamente, olha, um ponto baixo, uma correntinha, e quatro pontos altos. Trabalhamos os quatro pontos altos, três correntinhas, vamos voltar na mesma argolinha de base, e novamente, vamos sobrepor quatro pontos altos. Trabalhamos os quatro pontos altos, volto, faço uma correntinha, volto na mesma argolinha de base, um ponto baixo. Sem espaço de correntinhas, eu pulo os três pontos baixos de base, e vou na próxima argolinha, e já começo com um ponto baixo. Então, a gente vai fazer todo o contorno, gente. Dentro de cada argolinha de base, eu vou trabalhar um ponto baixo, uma correntinha, quatro pontos altos. Três correntinhas, volto na mesma argolinha de base, quatro pontos altos. Uma correntinha, um ponto baixo. Sem espaço de correntinhas, eu pulo os três pontos baixos de base, e vou pra próxima argolinha. E já começo com um ponto baixo, uma correntinha, quatro pontos altos. Três correntinhas, quatro pontos altos. Uma correntinha, um ponto baixo. Sem espaço, já pulo pra próxima argolinha. E assim, a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Chegamos aqui, olha, na nossa última folhinha, você pula os três pontos baixos de base, e vem aqui, olha, no primeiro pontinho baixo, que a gente iniciou as folhinhas, e vai fechar com ponto baixíssimo, sem espaço de correntinhas, olha. Feito isso, você faz uma correntinha, dá uma puxadinha, corta, olha, e puxa com força pra amarrar, certo? E essa pontinha aqui, a gente vai esconder no avesso entre os pontos. Olha que lindo que vai ficando, gente, o nosso trabalhinho, certo? Depois a gente vai vir montando os botõezinhos, tá? Agora, nós vamos trabalhar as folhas. Nós vamos precisar de três folhas iguais, olha. Tá vendo? Uma, duas, três. Agora, nós vamos trabalhar as folhinhas. Pra fazer a nossa folhinha, gente, eu trabalhei com a linha Anne, tá? Aqui, nós vamos trabalhar um cordão de quinze correntinhas com a linha Anne. Vou pular a primeira correntinha de base, vou na segunda, e vou sobrepor um ponto baixo, certo? Então, dentro de cada correntinha de base, eu vou sobrepor um ponto baixo. Trabalhei quinze correntinhas, pulei a primeira, lacei a segunda, então, a gente vai ter um total de quatorze pontos baixos. Trabalhei os quatorze pontos baixos, certo? Cheguei no finalzinho, olha, trabalhei o último pontinho, ponto baixo. Feito isso, eu faço duas correntinhas. Viro e venho desse outro lado, olha. Laçando já o primeiro pontinho com um ponto baixo. E vou trabalhar ponto sobre ponto do outro lado, olha. Dentro de cada pontinho do outro lado, eu vou sobrepor um ponto baixo. Isso, eu vou fazer até o finalzinho, faltando dois pontinhos pra concluir a minha carreirinha, eu vou parar. Olha aqui, faltando os dois pontinhos, parei, certo? Eu vou fazer uma correntinha. Você percebe que em cima do nosso cordão de pontos baixos, nós temos um cordão de correntinhas, olha, tá vendo? Então, eu fiz uma correntinha lá, vou virar e vou laçar apenas a argolinha que tá no avesso. A que está de frente pra você, você reserva, vai laçar a segunda, tá? Olha, fiz uma correntinha, vim na primeira argolinha, um ponto baixo. Aí, dentro de cada argolinha de base, eu vou sobrepor um ponto baixo. Olha, gente, reservando sempre a que está de frente pra você. A gente vai fazer a sequência de repetições até chegar em cima das duas correntinhas de base. Olha aqui, chegamos em cima das duas correntinhas, eu laço a primeira correntinha, olha aqui, ó, a primeira, trabalho um ponto baixo. Feito isso, eu faço duas correntinhas e laço a outra correntinha que está ao lado, olha, com um ponto baixo, certo? Sempre que você chegar aqui nas duas correntinhas, você laça uma, faz um ponto baixo e trabalha duas correntinhas. Depois, você laça a outra que está ao lado. Aí, você vem sobre os pontos, olha, ponto sobre ponto. Em cima de cada ponto baixo de base, você vai sobrepor um ponto baixo. Lembrando que a gente vai sempre laçar apenas uma argolinha, do começo ao fim, tá, gente? Faltando dois pontinhos, a gente para. Então, olha aqui, ó, faltando os dois pontinhos, paramos, certo? Aí, eu faço uma correntinha, eu viro e volto, certo? Sempre laçando uma argolinha. Agora, eu vou sobrepor ponto sobre ponto, somente pontos baixos, até chegar em cima das nossas duas correntinhas de base da ponta, certo? Olha, lembrando que a gente laça só uma argolinha. Chegamos em cima das nossas duas correntinhas, olha, gente, tá vendo? Eu laço uma e trabalho o meu ponto baixo. Novamente, eu vou fazer duas correntinhas, a gente vai repetir, certo? E volta na outra correntinha que está ao lado. Laçando ela com um ponto baixo, olha. Laçou ela, trabalhou o seu ponto baixo, aí você continua ponto sobre ponto, somente pontos baixos. Faltando dois pontinhos para concluir, você vai parar. Olha aqui, faltando os dois pontinhos, para concluir eu parei, faço uma correntinha e novamente viro, certo? Sempre deixando dois pontinhos para concluir, não esquece, gente, é onde faz as pontinhas da folha. E sempre laçando apenas uma argolinha para formar o relevo aí que a gente precisa, tá? Olha aqui, tá? Então, vamos novamente até chegar em cima das duas correntinhas de base. Cheguei em cima das duas correntinhas de base, olha, eu laço uma, trabalho um ponto baixo. Duas correntinhas, eu venho e laço a outra, olha, aqui está ao lado. E continuo trabalhando ponto sobre ponto, laçando apenas uma argolinha para dar essas nervurinhas, assim, gente, olha. Tá vendo? Dá um relevinho, certo? E assim a gente vai até na pontinha, faltando dois pontinhos, a gente para. Olha aqui, faltando dois pontinhos, eu paro, faço uma correntinha, viro e volto. E assim, gente, nós vamos fazer essa sequência de repetições, olha aqui. Você vai contar assim, olha. Uma, olha, você conta do meio. Uma, duas, três, quatro, cinco de um lado. Conta do meio novamente. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, você vai e volta, vai e volta, olha. Você vem, faltando dois pontinhos, você para. Você voltou, faltando dois pontinhos, você para. Voltou, certo? Sempre deixando dois pontinhos, você vê que fica do mesmo tamanho, olha. Olha, certo? E aqui no finalzinho, no meinho da folha, na ponta final, você sempre trabalha duas correntinhas. Laça uma com um ponto baixo, duas correntinhas e laça que está ao lado. E vem trabalhando ponto sobre ponto. Dois pontinhos, parou. Então, é essa sequência, você vai e volta, vai e volta. Não esquecendo que você laça apenas uma argolinha para dar essas nervuras que dá, olha, na folha, tá vendo? Esses relevos, olha que linda que fica. E assim, a gente vai trabalhar em três folhinhas, tá, gente? Agora, nós vamos trabalhar a nossa florzinha, que é uma flor que já tem no canal, mas eu vou explicar ela novamente, que é a flor torcida. Para fazer a nossa flor, eu vou fazer um cordão de cinquenta e cinco correntinhas. Eu vou pular seis, olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou laçar a sétima com um ponto alto, certo? Por que trabalhamos seis correntinhas? Porque três vai fazer a vez de um ponto alto e três vai fazer a vez do espacinho de um ponto para o outro, tá? Então, vamos lá. Eu trabalho agora duas correntinhas. Eu vou pular dois pontinhos de base, olha, duas correntinhas de base. Uma, duas. Vou laçar a terceira com um ponto alto. Trabalho três correntinhas. Volto no mesmo espacinho de base, um ponto alto. Duas correntinhas novamente. Pulo duas correntinhas de base, laço a terceira correntinha com um ponto alto. Trabalho três correntinhas. Volto no mesmo pontinho de base, um ponto alto, certo? Novamente, eu trabalho duas correntinhas. Venho aqui na minha base, eu pulo duas correntinhas de base, laço a terceira correntinha com um ponto alto. Três correntinhas e vou voltar no mesmo pontinho de base e vou sobrepor um ponto alto. Então, gente, eu vou fazer essa sequência de repetições até o finalzinho do nosso cordão de correntinhas, certo? Olha aqui, então, ficou, é, trabalhamos as seis correntinhas, laçamos a sétima com um ponto alto. Então, ficou como se fosse um ponto alto, três correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo duas de base, no terceiro pontinho, um ponto alto, três correntinhas, um ponto alto. A gente vai formando ponto V. O que que é o ponto V? São dois pontos altos no mesmo pontinho de base com espaço de duas correntinhas. Olha, tá vendo? Forma um Vzinho. Duas correntinhas, pula duas de base, um ponto V. Duas correntinhas, pula duas de base, o ponto V. Lembrando que o ponto V é dois pontos altos no mesmo espacinho de base. Olha, um ponto alto, três correntinhas, no mesmo pontinho, um ponto alto. E assim, a gente vai até o finalzinho da nossa carreirinha com a mesma sequência de repetições. Olha aqui, ó, chegamos no nosso último. Então, a gente vai ter um total de 17 pontos V, que é sobre eles que a gente vai trabalhar agora, certo? Olha, cheguei no último, eu faço, olha aqui, trabalhei. Agora, eu subo com três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Vou voltar, ó, vou virar e venho dentro do meu ponto V e vou sobrepor mais dois pontos altos. Olha, um... De focar bem os pontos, olha, um, dois. Contando com as três correntinhas que a gente subiu, três pontos altos, certo? Agora, eu faço três correntinhas. Uma, duas, três. Volto no mesmo espacinho de base e novamente vou trabalhar três pontos altos. Um, dois, três. Certo? Então, a gente vai formando os pontos leques, olha. Três pontos altos, três correntinhas, três pontos altos. Uma correntinha. Vou no próximo ponto V, olha, eu pulo essas duas correntinhas de base e trabalho dentro do meu ponto V, olha. Vou trabalhar três pontos altos. Um... Trabalhei os três pontos altos, eu trabalho três correntinhas, volto no mesmo espacinho de base e novamente vou sobrepor três pontos altos. Trabalhei os três pontos altos, eu faço uma correntinha, vou em cima do meu próximo ponto V e novamente eu vou trabalhar três pontos altos. Trabalhei os três pontos altos, três correntinhas, vou voltar novamente no mesmo espacinho de base e vou sobrepor três pontos altos. Dois, três, uma correntinha. E assim a gente vai até o finalzinho da carreira, gente, olha. Dentro de cada ponto V, três pontos altos, três correntinhas, três pontos altos. Uma correntinha, vou no próximo ponto V. Três pontos altos, três correntinhas, três pontos altos. Uma correntinha, vou no próximo, três pontos altos, três correntinhas, três pontos altos. E assim a gente vai até o finalzinho da carreira com a mesma sequência de repetições. Então, olha aqui como ela vai ficando, gente, olha, tá vendo? Fica toda torcidinha, por isso que a gente chama ela de flor torcida. Chegamos no nosso último pontinho aqui, eu trabalho uma correntinha, vou virar o meu trabalhinho, e vou pular os três pontinhos e venho direto em cima das três correntinhas de base, olha, no meinho do ponto leque. Sobre essas três correntinhas, eu vou sobrepor, olha, eu fiz uma correntinha e vim direto em cima das três correntinhas. Sobre elas, eu vou sobrepor 12 pontos altos, olha, somente pontos altos. Então, eu vou preencher todo esse espacinho com 12 pontos altos. Trabalhamos nossos 12 pontos altos, olha, eu venho em cima dessa correntinha que a gente trabalhou uma correntinha pra separar um ponto leque do outro. Eu venho sobre ela e vou sobrepor um ponto baixo. Trabalhei meu ponto baixo sem espaço de correntinhas, olha, eu venho em cima das três correntinhas de base, e novamente vou sobrepor mais 12 pontos altos. Trabalhamos 12 pontos altos, eu vou em cima da minha correntinha de base, vou sobrepor um ponto baixo. E vou pro próximo espacinho das três correntinhas, trabalhando 12 pontos altos. Assim, gente, nós vamos trabalhar até o finalzinho da carreira, olha, 12 pontos altos, um ponto baixo. Vou no próximo espacinho, 12 pontos altos, em cima da minha correntinha de base, um ponto baixo. No próximo espacinho, 12 pontos altos, em cima da correntinha de base, um ponto baixo. Assim, a gente vai trabalhar toda a nossa carreirinha com essa mesma sequência de repetições. Olha aqui, chegamos no último espacinho, trabalhamos 12 pontos altos. Aí, você vem aqui, olha, nesse último pontinho aqui, olha, no pontinho do ponto leque embaixo, ó, na base, e fecha com ponto baixíssimo. Fechou com ponto baixíssimo, você faz uma correntinha, vai cortar a sua linha mais ou menos um meio metro e vai puxar. Por quê? Com essa linha, nós vamos costurar a nossa flor. Olha como ela fica, gente, tá vendo? Agora, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos passar a nossa linha em uma agulha de mão, certo? De preferência, uma agulha aí que não tem ponta pra não se machucar, tá? Olha, eu vou passar a linha aqui. Tô meio ruim de enxergar. Olha aqui, passei a linha na agulha, certo? Agora, eu venho aqui, hein? Eu vou pegar essa florzinha aqui, ó, tá vendo, gente? Olha, o direito dela vai ficar pra fora, tá? Você pode enrolar com o direito pra dentro ou pra fora, mas eu prefiro com o direito pra fora, tá? Ó, faça isso aqui. Deixa eu virar o contrário pra você ver. Vou enrolando, fazendo isso aqui, ó. Tá vendo? Olha. Olha o meinho dela como fica. Aí, você vem aqui, deixa eu pegar a minha linha e deixar ela pra baixo, porque a gente vai usar ela. Aí, eu venho fazendo isso aqui, ó. Eu arrumei o meu miolinho, olha. Aí, eu venho fazendo isso aqui, ó. Enrolando a ponta dela nela mesma, olha. Tá vendo? Vou fazendo isso aqui, ó. Olha aqui. Olha como ela fica linda, certo? Feito isso, agora você vai virar ela assim, certo? E com essa agulha que está na linha, nós vamos costurar. Aí, você segura ela assim, gente, olha. E vai pegar a sua agulha, olha, e vai levar de um lado pro outro, olha. E vai costurar. Mas bem costuradinho, olha. Você vai de um lado pro outro, de um lado pro outro, olha. Tá vendo? E vai costurar. O mais que você puder trabalhar com a linha de um lado pro outro, pra ficar bem costurado. Pra não ter problema de desmanchar o trabalhinho, gente. Olha aqui, ó. Certo? E assim você vai fazer. Bem costuradinho. Depois que você costurar bem costuradinho, olha, você vem e dá um jeito de arrematar, bem arrematadinho, certo? A linha, para não desmanchar, gente, olha. E assim você vai fazendo. Aí, você vai dar um jeito de prender a linha, aí você corta. Aí, você corta, certo? Desculpa aí, gente, pelo barulho. Olha aqui como ficou, olha. Olha que linda, tá vendo? É uma florzinha que você pode usar em vários tipos de trabalho. Se você quiser também, você pode tá acrescentando uma pérola aqui no miolinho. Eu não acrescentei não, tá, gente? Mas aí, você pode tá usando aí sua criatividade. Feito isso, você corta e pronto. Agora, nós vamos, é... Como se descobrir o nosso palitinho, né? Que aí, você pode tá usando, viu, gente? Você... Aqui eu usei ele, porque eu tenho e ele é forte. Mas aí, você pode tá usando dois palitinhos de churrasco. Você passa uma cola quente no meio do um do outro. Cola, assim, junto os dois. Você pode tá usando também um pedaço aí de 20 centímetros, 20, 25 centímetros de... É... Daquelas barrinhas de construção de ferro mais fina. Ou um caninho fino. Aí, vai da sua criatividade, tá bom? Agora, eu vou explicar pra vocês como eu fiz pra cobrir os meus palitinhos. Então, olha aqui, gente. Eu vou passar cola quente aqui, certo? Vou colocar a minha linha aqui. Depois que ela tá coladinha, aí você vem e já começa, olha. Enrolando. Aí, você vai pondo cola quente e vai enrolando, olha. Aí, você vem com a cola quente, passa um pouquinho pra não ficar muito e vai. É super facinho, olha. Você vai fazer só isso aqui, ó. Certo? Sempre puxando, ajeitando pra não ficar aparecendo a pontinha do palito e assim você vai. Certo? Olha. E apertando, viu, gente? Não deixa frouxo, não. Bem apertadinho. Vem e coloca uma quantia de cola quente aqui, olha, nas beiradas ou no meio e vai enrolando. E juntando as pontinhas, olha. E assim você vai fazer até você cobrir o seu palitinho. Olha, do outro lado, certo? Aí, você vai olhando os dois ladinhos pra ficar bem juntinho os pontinhos, tá? E assim você vai até o finalzinho dos seus palitos fazendo essa sequência de repetições. Só enrolando. Enrolando. Lembrando que você vai sempre juntando a linha, tá? E assim você vai até o finalzinho. Chegou aqui na pontinha, olha, você vem, coloca a cola quente, certo? E segura, olha aqui. Tá, gente? Olha. Até o finalzinho você vai usar a sua cola quente. Aí, você colou a pontinha aqui, olha. Deixa eu mostrar aqui. Tem que colar bem coladinha a pontinha pra ela não desmanchar, certo? Não muita cola pra não ficar aquele excesso. Aí, feito isso, olha. Aí, você pode cortar a pontinha, certo? Da linha. Então, olha aqui como ficou o nosso palitinho, certo? Pra dar um charme a mais, gente, olha o que eu fiz. Eu peguei, certo? Quatro meio pérolas, olha. Quatro, certo? E o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou colocar a cola quente nela. E vem aqui, olha. Pega o palito. E coloco. Certo? Aí, eu pego a outra. Olha. Colando meus dedos aqui, gente. Cuidado pra não se queimar, tá? Olha. Duas de um lado, certo? E venho do outro lado e coloco mais duas. Eu colei duas de um lado, duas do outro. Agora, nesse espacinho aqui, olha, que fica bem do ladinho. Eu vou vir, eu vou colocar um pouquinho de cola quente, olha. Certo? E vou colocar um estrazinho. Olha. Lembrando, gente, que todas essas coisas tem na círculo, viu? Todos os produtos aqui, as pérolas, os estraz, todos são produtos do círculo. Aí, venho do outro lado, coloco um pinguinho de cola quente e ponho mais um estraz. Então, olha aqui. Aí, aqui no fundinho também, eu coloco dois pinguinhos de cola quente e coloco dois estraz também. E aqui do outro lado da pontinha, também, eu coloco dois estraz, certo? Então, olha aqui, gente, na pontinha do lado, do outro, tá vendo? Aí, você faz a decoração de acordo com o seu gosto, certo? Agora, nós vamos montar o nosso trabalhinho. Agora, olha as folhinhas, tá vendo? Essa parte aqui, que fica fundinha, é pra baixo, tá, gente? Olha, certo? Aí, você vem aqui, põe um pouquinho de cola quente na folha, vem com essa, certo? E aqui atrás, você vem e coloca um pouquinho de cola quente e vem com essa outra aqui. Olha aqui, juntando as três, certo? Feito isso, você vai pegar e vai colocar cola quente na sua florzinha. Lembrando, gente, que a cola tem que tá bem quentinha e a cola tem que ser, olha, vem aqui e põe bem no meinho das folhas. Tem que ser uma cola boa, de qualidade, gente. Eu uso só a da Círculo, porque ela não descola. Olha aqui atrás, como fica. Fica perfeitinho, você pode lavar, que ela não vai soltar. Tem que ser uma cola boa, de qualidade, e a Círculo tem. A cola da Círculo, você pode ver que é uma cola transparente, olha, tá vendo? Porque aquela cola que tem uma cor amarelada, ela não vai segurar no trabalho, tá? Agora, nós vamos montar os nossos botõezinhos. Olha, você vai vir, certo? Vai trabalhar assim, olha. Você passa a cola quente aqui. Aí, você vem aqui, olha, coloca a cola quente aqui, olha, nessa base aqui. Feito isso, você vem enrolando, olha. Olha que bonitinho. Super fácil de fazer, gente, olha. Tá vendo? Aí, você vem, vai de um a um, olha. Tá vendo? Isso aqui é muito rápido também. E a cola quente, ela é instantânea, olha. Tá vendo? E assim, você vai fazer em todos eles. Olha aqui que lindo que ficou, certo? Aí, depois que você cola todos os botõezinhos, você vem aqui, olha. Passa uma quantidade de cola quente aqui atrás, certo? E vai colar assim, olha, bem no meinho. Aí, você cola as pontinhas das folhas do seu gosto, certo? Olha, aí, você põe aqui, vem aqui e cola. Certo, gente? Olha que amor. Olha aqui, gente, que ótimo presente. Fica lindo pra uma cozinha. Dá pra você fazer um joguinho aí maravilhoso. Agora, eu vou explicar pra vocês como usar na cortina. Agora aqui, gente, olha, eu peguei um pano, certo? Olha aqui pra vocês verem. Eu juntei ele ao meio como se fosse a cortina. Aqui eu vou simular, certo? Como se fosse a cortina. Aí, você vem aqui, certo? Pega a sua argolinha, olha aqui, olha. Coloca assim, certo? Olha. Aí, você puxa o pano, olha. Tá vendo? Puxa a cortina. Vem aqui, olha. Pega, olha, o seu... Passa por trás do pano, olha. Por trás da cortina e vem aqui do outro lado. Olha. Passa aqui e aqui. Certo? Olha aqui, que lindo que fica. Aí, você passa ele no meinho de dois botõezinhos, certo? Agora, olha pra você ver. Tá bem firminho aqui, olha. Não tem problema de soltar. Olha aqui. Fica bem firme. Você pode passar aqui, não tem problema. Olha aqui como vai ficar, tá, gente? O espaço, meu espaço aqui é pequeno. Mas dá pra mim mostrar aqui pra vocês. Olha aqui. Olha que amor que fica. Olha. Tá vendo? Olha aqui, ó. Como se fosse a barra da cortina. E aqui, a parte de cima. E fica bem fechadinho. Olha. Certo? Está pronta a nossa aula de hoje. Foi feito com muito carinho e com muito amor. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Fique com Deus. E até a nossa próxima aula, gente. Espero que vocês tenham gostado. Uma ótima sugestão pra presente aí, viu? Tchau, gente. Beijo. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau. Tchau.